A Regional de Pedreira sediou na última terça-feira mais um encontro do programa Cuidar de Todos a Atenção Primária, que tem por objetivo estabelecer pacto de cooperação técnica entre Estado e municípios. A iniciativa assegura a implantação do maior projeto de fortalecimento da atenção primária no Estado. Durante o encontro, os 13 municípios ainda receberam equipamentos e insumos para auxiliar nos atendimentos. É realmente ontem foi um momento ímpar, né, tanto para Pedreiras, para o município de Pedreiras, quanto para a Regional. Foi um evento realizado do programa Cuidar de Todos. Esse programa é um projeto do governo do Estado, né, que contempla todos os 217 municípios do Maranhão. E aí a nossa regional ontem, né, fomos fazer parte desse evento para receber esse kit. São kits básicos, né, de materiais que vão cobrir as equipes da atenção primária, que vão dar suporte. Ou seja, nós já temos, né, já trabalhamos com esses equipamentos. Então, o governo do Estado disponibilizou, através desse projeto, mais materiais para que as equipes pudessem realmente fazer o seu trabalho, né, de forma segura e que não faltasse. Porque todos os 13 municípios da nossa regional de saúde receberam por equipe. Por exemplo, Pedreiras nós temos 20 equipes de estratégia, né, 20 equipes de APS. Nós recebemos para cada equipe um kit básico, contendo materiais como balança, aparelho de PA, glicosímetros, né, nebulizadores, e entre outros aparelhos que são utilizados no dia a dia. Então, ontem Pedreiras realmente estava, né, nesse momento, né, com esse projeto Cuidar de Todos, a APS, né, para dar esse suporte. O maior realmente, que possa ter uma assistência de qualidade para as pessoas. Secretária, são itens que irão auxiliar os profissionais e também trazer diversos benefícios para a população, não é isso? Com certeza. Nós temos, né, dentro da atenção primária, né, o Ministério da Saúde, ele nos dá metas, né, nós temos que atingir metas. E essas metas, elas são relacionadas às pessoas, aos pacientes, né, às questões de imunização, à criança, ao diabético, ao hipertenso. Então, assim, para diminuir as filas nos hospitais, o Ministério da Saúde, ele dá suporte à atenção primária. Então, todos os estados, eles fazem esse manejo. Então, o Maranhão, né, através desse projeto que foi criado agora pela Secretaria de Estado, né, foi uma sensibilidade, realmente, do nosso governador. Eu acredito que todos os municípios que foram beneficiados, né, vão ter mais condições de atender. E aí, com certeza, Pedreiras não fica de fora, né, o nosso apoio maior é da nossa gestão, nós já temos. Claro que as nossas equipes, as nossas unidades básicas já possuem esses materiais, mas ele vem realmente a somar, vem nos dar um suporte e, com certeza, nos dá mais condições.